Fala pessoal, estou aqui no site oficial da distribuidora do Barba Timão. Quero estar falando aqui para vocês sobre essa pomada aqui para vocês, que é auxiliando o tratamento do HPV, bem como combate a diversos agentes patológicos como candidias, inflamações, herpes, entre outras doenças que causam. Então estou aqui no site oficial, quero estar falando aqui para vocês sobre essa pomada aqui, onde vocês encontram ela, se ela é original ou não, se ela funciona, quais os valores dela. Então quero estar passando bastante informações aqui para vocês. Fique atento aqui no vídeo para que vocês possam estar por dentro de todas as informações aqui. Então, primeiramente quero estar falando aqui que vocês encontram a pomada Barba Timão original somente nesse site aqui que eu estou navegando. Estarei deixando esse site aqui para vocês abaixo, que na descrição é o primeiro comentário fixado, que é uma pomada original, é a única pomada original Barba Timão. Só esse site aqui tem autorização de distribuir aqui, de estar fazendo a venda dessa pomada Barba Timão. Então, se você quer procurar pelo Mercado Livre e outros lugares, você pode até encontrar, mas será a pomada falsificada. Outras perguntas aqui que surgem também, se ela é natural ou não. É uma pomada 100% natural, então você não terá efeito colateral. Ao aplicar a pomada, você não vai sentir nenhuma ardência e nem dor. Gestantes também podem estar usando essa pomada aqui. Lembrando que o uso dela é tanto para homem quanto para mulher. Os estudos científicos comprovam que uma substância natural extraída da planta do Barba Timão é extremamente eficaz no auxílio do tratamento do HPV e das suas verrugas genitais. Então, você que está sofrendo com esse problema de verrugas genitais, do HPV, ou até mesmo candidias e herpes, entre outras doenças causadas, você pode estar usando o Barba Timão. Ela não tem segredo para você estar utilizando. Ela é bem simples de utilizar, mas você pode estar aplicando ela de duas a três vezes ao dia. Isso mesmo. Então, o Barba Timão, não é à toa que ele está sendo bastante procurado aqui. Vou estar mostrando aqui para vocês. Vocês vão estar podendo ver depoimentos e pessoas aqui que utilizaram essa pomada Barba Timão, que estão super satisfeitos com seus resultados. Então, aqui estão os kits aqui onde vocês podem estar analisando qual que é o melhor aqui para vocês. Então, vocês vão estar vendo também o que a mídia está falando, a G1, o Bem-Estar, a R7, hoje em dia, sobre essa pomada aqui. Aqui vocês terão mais informações também. Aqui é um site confiável, com seus dados pessoais. São totalmente sigilosos, não são compartilhados. A entrega dele aqui é muito acelerada. Aqui vocês podem ver satisfação de garantia. Quer dizer que você tem uma garantia aqui também, caso você não goste e não tenha resultado com Barba Timão. Então, é mais isso mesmo que eu queria estar falando aqui para vocês, referente a essa pomada Barba Timão. Lembrando que eu estarei deixando esse site aqui na descrição abaixo, ou um primeiro comentário fixado. Então, é isso mesmo que eu estarei deixando esse site aqui na descrição. Então, é isso mesmo que eu estarei deixando esse site aqui na descrição.